Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 30 de julho. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje vamos falar sobre um celular novo da OPPO desembarcando aqui no Brasil, mais um intermediário na área, viu galera? E a Xiaomi que atualizou a sua lista de celulares que vão deixar de receber atualizações. Tem inclusive pouco nessa lista aí, tá bom? Recursos do Apple Intelligence não chegarão no lançamento do próximo iPhone, mas fica aí que eu te explico. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, pega seu cafezinho. Se estiver indo trabalhar, relaxa que agora vamos trocar uma ideia pelos próximos 10 minutinhos. Então se ajeita aí, bora girar! Conforme prometido em maio, quando ela desembarcou novamente aqui no Brasil, a OPPO lançou o Reno 11F aqui no país por R$ 2.999,00. E uma venda exclusiva em parceria com a Magalu, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. O aparelho intermediário chega em duas cores no nosso mercado, verde e lilás. As especificações passam por uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, uma câmera tripla na traseira, sendo o sensor principal de 64 megapixels, acompanhado de uma ultra-wise de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels, enquanto a frontal tem 32 megapixels. O processador é o MediaTek da Immense 7050, que chega com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que pode ser expandido até 2 TB com cartão microSD. A bateria tem 5.000 mAh e a boa notícia é que chega com um carregador de 67 watts na caixa. Um Super VOOC, que é a tecnologia aí que eles trazem embarcada. O sistema operacional é o Android 14, na verdade a interface do Android 14, da própria Oppo, chamado ColorOS, na sua versão 14. Nós já estamos com o aparelho em mãos em breve, tem vídeo lá no Loop Infinito, então coloca aqui nos comentários o que você quer saber desse produto, o que você acha dessa nova investida da Oppo no Brasil. Lembrando que ela chega em parceria com a Multilaser para a fabricação nacional de alguns produtos e tem entrevista com o executivo da marca aqui do Brasil no Canal do Giro. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa estratégia, dá um pulinho nesse outro vídeo. A Xiaomi atualizou recentemente a sua lista de produtos End of Life, EOL, ou seja, fim da vida. Apesar do drama, basicamente isso indica quais produtos vão deixar de receber suporte de software, vão deixar de receber atualizações. E nessa última lista temos aqui 11 produtos, incluindo da própria Xiaomi, a Redmi e da Poco, que são as subsidiárias da marca. Vários modelos populares entram aí, tá? Incluindo o Xiaomi Mi 10 e a linha Redmi Note 10, uma queridinha dos brasileiros. Só reforçando, isso significa que eles vão deixar de receber novos recursos, correções de bugs ou até patches de segurança, que são cruciais para manter aí os produtos protegidos contra vulnerabilidades, contra malwares e afins. Mas vamos à lista. Isso, lembrando também que isso não é nenhuma decisão específica, tá, gente? Isso acontece o tempo todo com todas as marcas, porque não dá para manter suporte para todos os produtos que eles lançam, né? Mas vamos lá, vou listar para vocês rapidinho quais são os modelos que entram nessa lista de fim da vida da Xiaomi. Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G. Passando para a família Redmi, temos o Note 10 Pro, Note 10, Note 10 5G, Note 10T e Note 8. E para fechar, temos um pouco nessa lista, o Poco M3 Pro. De acordo com informações da Bloomberg, os novos recursos de inteligência artificial da Apple, chamado de Apple Intelligence, para o iPhone podem não chegar com o lançamento inicial do iOS 18 e com o lançamento esperado do iPhone 16 lá em setembro. Em vez disso, a empresa supostamente planeja lançar essas novidades com o iOS 18.1 em outubro. De acordo ainda com a Bloomberg, alguns desses recursos de inteligência artificial podem chegar com o lançamento dos betas para desenvolvedores do iOS 18.1 e do iPadOS 18.1 ainda nesta semana, para que alguns bugs sejam identificados, para que eles consigam ajudar a melhorar essa versão antes dela ficar estável e chegar para todo o público. A Apple revelou seus primeiros recursos de inteligência artificial durante a WWDC, que aconteceu em junho, a conferência para desenvolvedores da marca, exibindo uma nova e melhorada Siri, como muitos esperavam, entre outros recursos. Mas se você acha que vai demorar esse mês a mais de lançamento aí para esperar o iOS 18.1, fique sabendo que alguns recursos podem vir ainda depois, viu? Com a Bloomberg indicando que alguns desses recursos podem chegar lá em meados de março do ano que vem. Inclusive, essa versão da Siri executando ações dentro de aplicativos e tendo um pouquinho mais de consciência, por assim dizer. Alô, alô, viajantes internacionais. Um tribunal lá de Nova Iorque decidiu que os agentes da fronteira dos Estados Unidos precisam de um mandado para revistar dispositivos eletrônicos, tanto dos norte-americanos quanto dos viajantes internacionais que cruzarem a fronteira dos Estados Unidos. A decisão que foi emitida no finalzinho da semana passada é a mais recente opinião judicial a derrubar um antigo argumento jurídico do governo lá dos Estados Unidos que afirma que os agentes federais da fronteira devem ter permissão para acessar os dispositivos de quem passa por lá, incluindo lá onde eu digo lá, são os aeroportos, os portos marítimos e outras fronteiras terrestres, sem um mandado aprovado pelo tribunal. Então, basicamente, eles defendiam que existia ali uma certa soberania e que eles não precisavam de nada, podiam revistar o que quisessem de quem estivesse entrando no país. Grupos de defesas das liberdades civis que defendiam a decisão elogiaram o julgamento. A decisão entra em vigor em todo o distrito leste de Nova Iorque, incluindo aeroportos da cidade de Nova Iorque, como o internacional John F. Kennedy, um dos maiores centros de transporte dos Estados Unidos. A fronteira dos Estados Unidos é um espaço legalmente confuso, vamos dizer assim, porque os viajantes internacionais quase não têm direito à privacidade e os americanos, os norte-americanos, também podem enfrentar algumas buscas intrusivas, tudo pela defesa ali, para manter toda a segurança do país. Mas é importante saber que se você chegar por lá, por estes aeroportos dessa região, ninguém é obrigado, você não é obrigado a entregar seu celular assim, sem um mandado. Tá devendo o quê, hein? No final do dia de ontem, a loja do Xbox 360 foi fechada, finalizando uma era. E a partir de hoje, não será mais possível comprar jogos ou DLCs por lá. É um dia triste para os fãs de jogos clássicos da plataforma do Xbox, mas pelo menos ontem rolou um bota-fora cheio de promoção para quem conseguiu aproveitar. A empresa anunciou que a Xbox 360 Store seria fechada desde agosto do ano passado e finalmente essa data chegou, né? De acordo com o levantamento do pessoal do Video Games Chronicle, 220 jogos desapareceram digitalmente com esse fechamento. Mais importante dizer que se você já tem aí algum jogo, os jogos do Xbox 360 vão continuar na biblioteca pessoal mesmo depois desse encerramento, tá? O TikTok está testando um recurso curioso que já foi visto em outras plataformas como o YouTube Music e até mesmo o famoso Shazam. O próprio Google tem isso na busca, enfim. Mas é interessante ver isso chegando ao TikTok, já que muitas músicas viralizam por lá. Esse recurso que está sendo chamado de Sound Search permite que você encontre alguma música apenas cantarolando, ou assoviando, fazendo ali algum som que não necessariamente seja cantar para descobrir qual é uma música. E eu digo que o TikTok é um bom lugar para isso porque lá tem muita música em alta que eu nunca ouvi na minha vida, mas no TikTok é um grande sucesso. Então assim você consegue descobrir o que está fazendo sucesso por lá. A empresa confirmou com exclusividade ao site TechCrunch que o recurso está disponível para alguns usuários em regiões selecionadas, mas ainda não chegou para todos e nem existe uma data específica de quando isso vai ser liberado para geral. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Lembrando, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, dá um pulinho no YouTube e se inscreve no nosso canal do Giro do Loop. Temos um canal dedicado separado do Loop Infinito lá, onde tem uma série de notícias, de entrevistas, conteúdos um pouco mais factuais. Fechou? Até amanhã, 6 horas da manhã, nosso compromisso está de pé. Tá bom, gente? Uma ótima semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.